Fala aí, galera! Aqui é o Gingfalovod, trazendo pra vocês mais um vídeo de CK3. Galera, vamos lá, então, terminar essa guerra aqui com a Veneza. E uma coisa que eu fiz aqui em off, entre as gravações, romance e declaração de amor. E que vai pegar, Nael, a paciente tímida, talvez não seja legal, colocar uma carta. Enfim, uma coisa que eu fiz aí, eu baixei, Nael, a minha autoridade da coroa, pro segundo nível. Segundo não, terceiro. Por quê? Porque nível máximo, eu tava mostrando aqui, mas eu esqueci, eles não podem declarar guerras. Ponto final. Ih, peguei doença. Trata aí. Enfim, você não pode declarar, os vassalos não declaram guerra em ninguém. Nem dentro, nem fora do reino. Eu quero que eles, pelo menos, peguem as partes de fora do reino. Então, tá meio contraprodutivo, né, a gente ter esse negócio. Então, fiz isso aí. Ah, secretamente exposto. Ok. Todo mundo sabe, excomungation. Ó, vai. E me pagar, claro, sempre. Romance. Ah, tá. Me ajoelhei para cortejar. Ok. Como eu posso provar, meu amor, para você? Mate um lobo e traga a pele para mim. Eu posso comprar? Ou... Ou não, eu posso matar um bicho no canil? Subornar um caçador. O caçador vai lá e faz para mim. Ou eu vou lá e tento. Ah, mano, vai lá, o caçador. Traz aí o bagulho. Quem tem mana e faz essas coisas. Mais fácil. Provando o amor. É isso aí. Fala nisso. Oh, tem um pequeno exército chegando, né? Olha, a Veneza está chegando com uma galera lá. Quem diria. Grande dia. Apesar que eu faço, com certeza, siges mais rápido que eles, né? Então... Tem essa vantagem. Quero o estilo enche de saco. As memórias ficam. My friend morreu. O estresse sobe um pouquinho. E noivos podem casar. Nossa, nem precisei clicar, velho. Foi automático. Tá, cena da aura. Ela é medrosa, cínica e honesta. A personalidade é meio estranha, né? Mas quem vai pegar? Tu. Título primário. Nossa, agora que eu vi você, adulterador. Meu filho gênio. Herdeiro. Fecundo. Tem pecado. De impaciente. É. E cometer o adultério. Olha. Legal, só que não. Tá. Pelo que eu estou entendendo aqui, ele botou a esposa para lutar. Nos campos de batalha. E foi pegar outra mulher. Normal, né? Tá, deixou de ser concubina. Ficou grávida, beleza. Romante. Tá, competição. Eu pago dinheiro. Faço uma intriga. Aparentemente, eu sou o melhor na intriga. Ah, ele ficou doente. Comeu o que não devia. Eu perdi um competidor romântico e ganhei um ponto de... De skill point de entrega. Que da hora. Tá. O que eu faço aqui? Produção melhora, fertilidade. Fabricar um rook. Não é muito útil. Só dá uma fertilidade mesmo. Ali também não tem muita coisa. Bom, tem família eterna para mim não ter que ficar subindo de novo. Podia pegar esse negócio. Aí deixou o dread. Sem. Prisoners. Quem que tem aqui para matar? Você. Fugging em particular. 13. Queimou. Certo. Ah, tem ações assim. Ah, tem mesmo. Ações de massa. Você pode vender 85 personagens das dungeons. Vamos ver quanto vai dar. Tem 977, né? Vamos ver quanto vai dar esse negócio. Mass Ransom. Certo. Tem um ou outro pop-up que vai aparecer. Caramba. Caramba. Tem gente que pagou zero que eu vi aí, hein? Tá errado esse negócio. O problema é disso, né? Se você tiver algum rival, alguém que você quer manter na cadeia por qualquer motivo, você tá ligado que não vai, né? Vem do céu. Eu acho que a gente tá meio sequestrindo. Primeira coisa. Ai, caramba. Mano do céu. Economia, pessoal. Curso de economia. Primeira coisa que você tem que fazer para resolver o problema do Brasil. Sequestra uns nobres aí, aí depois a gente vê o que mais vai fazer. Mas primeiro passo é sequestrar uns nobres. É. Quase 2k aqui em venda de prisioneiros. E aí ainda tá aparecendo mensagem. Certo. Manipulação social. Você ganha... É, vamos lá. Comungar alguém. Por que não? Noivos podem casar. Você é... Meu neto. Vai. Ó, pode nascer alguém com tudo isso aqui. Inclusive gigante. Que da hora. É, Shaya... Ah, lembrei porque que ela estava na cadeia. Ela que tinha um favor em mim. Ela usou o favor para entrar no conselho. Para ganhar privilégios. Aí ela tá como minha steward. Certo. Eu tenho uma steward pior. Mas que é poderosa. Bom, todo mundo me ama. Por que todo mundo me ama? Receber um count. Faz sentido. Eu dei um monte de count para ela. Ah, me deu um vassalo. A lenda viva. Ícone religioso. Peregrina. Close bonds. Divine marriage. Não, Divine blood. Domestic affairs. Alta partição. Reino longo mais 15. Robusto. Bonito. Ah, tá. As mulheres gostam muito do cara que é lindo. É, bom. Né? É. Todo mundo me ama. Eu acho que eu não tenho por que botar vassalo poderoso no conselho. Porque... Bom, todo mundo me ama. Então, né? Não precisam ser os vassalos mais poderosos aí no conselho. Certo. 71%. Eu acho que se eu descer os exércitos e levantar lá embaixo... Vamos só terminar esse negócio que tá aqui do lado. Se eu descer todo mundo e levantar lá embaixo... Eu termino a nossa guerra pegando ali. Aí eu vou catar de volta o Império de Mali. Que é meu por direito. Deixa eu ver se eu vou perder na próxima geração ou se tá suça. Não. Mali tá de boa. Até a próxima geração. Mali caso de touro eu vou perder. Touro. Romance, mas... Peraí. Desse esquema... Eu ganho... Tá. Gentileza. Ah, o cara que tá enchendo o saco dela. Não. Posso usar minha diplomacia pra tirar ele de perto. Usar uma distração. Vamos lá. Vai. Tá. Esse é um reino que eu tenho uma claim. Mas espero que tenha você. Já é da minha dinastia. Não tem motivo nenhum pra me tirar isso aí, né? Já tá tudo certíssimo. O exército. Lá embaixo de Veneza tá Venezuela. Venezuelando lá embaixo. Provavelmente passando fome no deserto. Sem suplais. A gente vai pegar esses exércitos. Vamos levar lá embaixo. Pegar aqui que é o objetivo da guerra. E com isso aqui a gente vence a ganhar facinho, né? Vai. Uma coisa, né? Que eu acho que eles deveriam fazer pra balancear o jogo. Primeiro. Acho que deveria demorar umas 3, 4 vezes mais pra entrar no mar. Porque se o barquinho pode surgir de qualquer lugar, a qualquer momento... Ganhei um mosque. Ali, né? Tá. Bom, posso ficar com ele na mão. Tá no limite mesmo. Se o barquinho pode surgir de qualquer lugar, a qualquer momento, por qualquer motivo, é só pagar. Então, pelo menos que seja lento, né? Pra você entrar. Porque muitas vezes acontece isso. Você tá lutando no norte da África. Ah! Ele viu o exército meu lá na PQP. Plum! Já vai pro mar. Aí ele fica fugindo, aí fica rondando. Então, eu acho que isso aí tinha que ser balanceado. Eu gostei da ideia de não ter que ficar levando o navio pra cima e pra baixo. Era bem chatão ter que fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não tá balanceado no sentido de que tá sendo muito abusado. Eu acho que não era pra ser tão abusado assim durante o combate. Era pra ser um negócio, sei lá... O cara fica 4 meses preparando o barquinho pra entrar no barquinho e pra depois sair. Ah! Eu pousei lá na Escandináia. Tô atacando os vikings. Que nem eu fiz na série de Portugal. Aí... O cara tá atrás de mim. Deixa eu ver. Vamos salvar ela. Vamos ver se o romance vai dar certo. Couch War, tamo junto. Ok. Soulmate. Beleza. Então, assim... Eu fui pra lá. Fui atacar o cara. Aí eu me lasquei. Tem um exército me seguindo. Não deveria ser uma alternativa viável. Eu simplesmente pular no mar e vazar e ignorar. Não é toda coisa. Não. Você tem que perder o exército. Fez merda. Tem que perder o exército. Devia ser pelo menos isso. Ah, tá. Tem mais um pouco de oil ali. A gente vai ver o que vai fazer. E nasceu um Fih. Inteligente. Antes somos robustos. Não. Não é gênio. Então não rola. Se não é gênio, não é gente. Bom. Tem uma terra a mais. Poderia simplesmente entregar esse bagulho. Daí fica aquela terra. Depois eu vejo que dá certo. Então, toma aí. Deixa que ela tenha na minha mão. Vamos ver o que a gente tem no coisinho Gizê. Sempre faça seus upgrades. Ah, esse aqui, sinceramente, Faiyum. Faiyum qualquer. Aqui, né? Você precisa de defesa, rapaz? Bom, tá certo que você tá em volta da minha capital. Então, quanto mais tempo demorar pra cair, melhor. Mas, né? Vamos torrar essa grana aí que a gente fez. Constantinopla sempre. Tá dando só 24. E foi nerfada aí. O que mais? Construct Dutty. Não tem nada. Faz mais um portinho. Sulun. Cara, a Sulun é bem podre, hein? Tem nada de nada. Vamos fazer um portinho pra ver se ele desenvolve um pouco. Mas, bem ruim. Vejo aqui em volta. Você também. Pronto. Conseguimos torrar a grana. E ainda faltou Aswan e... Bagdá. Olha só. Pesadão. Olha lá, Fih. Dinheiro que é bom, é bom. Deixa eu ver quanto que eu tô ganhando de grana aqui das minhas terras. 67. Normalmente agora vai pra uns 70. Muito bom. Muito, muito bom. Deixa eu ver o escândalo. Todo mundo sabe. Deixa eu ver como que tá a minha cultura. Minha T-Arms tá terminando agora que o poder vai ficar alto mesmo, né? De verdade. Inclusive, eu tô com exposição. Acho que não precisava estar pesquisando junto. Guildos já tem mais um Domain Limit. Deixa eu ver. Fabricar clay no count. Vai mais rápido. CB. Tá. Precisa de mais barato pra declarar guerra. Construções econômicas avançadas. E aqui é pra desenvolver bem melhor. Acho que eu vou pra desenvolvimento, viu? Urbaniza aí. O Minha T-Arms vai terminar sozinho. Beleza. Vamos tomar aqui Império de Mali. Pode ser? E aí, meu sobrinho. Você tá severamente ferido, rapaz. Possível que passe aí pra, sei lá, sua fia, alguma coisa do tipo. Você tem um condado apenas, né? Acho que você era um. É. Você dividiu aí sua terra com esse cara. Esse cara também pegou um condado. É, os imperadores aqui não foram muito competentes, né? Não aproveitaram da... Das tiraninhas da vida. Your Clans. Objetivo, Empire of Mali. Beleza. Como nós temos basicamente o renome infinito, né? Acho que eu vou simplesmente deserdar todo mundo que não for da minha dinastia. Quer dizer, que não for o herdeiro primário a partir de agora. Empire de África, Malikado do Egito. Espera aí, Empire of África. Dividiu com um catarrinho novo. Espera aí, antes que eu morra, tem que resolver isso aqui. Está vendo? Você não foi ao shake-dão de Cairo e tal. Deserdar. Pronto. Agora vai tudo pra esse cara. Empire de África, Egito. Isso. Espera aí, ó. Malikado de África. Espera aí que tem coisa esquisita. Deixa eu ver. Emirado de Al-Said. Droga. Você não estava deserdada? Não. Você tem direito a pegar coisas. Você também. Você não tem direito nenhum. Espera lá. Certo? Aí você é criança. Vocês não têm heranças. Shake-dão, shake-dão, shake-dão. Tá. Você não tem nada. Beleza. Emirado de Al-Said e tal. Tá. Estou nem aí, mano. Vou deserdar tudo. Deixa eu ver. Revocar. Grande. Eu acho. Tá. Essa aqui já está deserdada. Aí você. Nada, nada, nada. Nada. Beleza. Eu acho que está tudo certo. Pronto. Arrumamos aí a seção. Tem que prestar bastante atenção. Porque um escorrego aí vai dividir. O que não é ruim. Mas assim, um imperador a mais na dinastia significa... Espera aí. Isso aqui dividiu. Um imperador a mais na dinastia significa mais uns dois pontos de esplendor. Como a gente fez um quadrilhão e meio de familiares no mundo, não há necessidade nenhuma de a gente ter, sei lá, dividir pelo menos as minhas tetas principais aqui da África para pegar um pouquinho mais de esplendor. Então, deixa aí. Inclusive, tem alguma habilidade aí que eu gostaria de pegar? Deixa eu ver. Dread Game. Atrair melhores. Yes. Um pouco mais de idade também. Às vezes é bom. Subir as idades. As idades não. Os atributos conforme vai ficando mais velho. Eu não sei até que ponto é bom, mas parece ser interessante. Está tendo uma guerra aqui, sei lá, o que é isso. O que você está fazendo? Está defendendo. Adrian Conquer de Shakedon de Waddam. Está defendendo contra eu. Meus atos. E não, rapaz. Fala que eu perdi o nível de devoção. Ah, já sei. Eu acho que no Siege pode ter morrido alguém da corte ali que era da minha família. Isso pode ter sido pecado, será? Sei lá. Lima na corte. Joga na cadeia. Mas você já está na cadeia. Então está, né? Hã. 31 anos e tal. É, vamos deixar ela morrer. Descobrir os segredos aí do meu novo futuro bastardo. Segredo exposto. Ok. Urgência. Deu mais um coisinha aqui de... Ah, Inspiring Rule. Vamos lá. Mais um, mais um, mais um, pessoal. A gente pode vassalizar uma galera aí que faltou. Só mais um. Inclusive, deixa eu ver se eu consigo desestabilizar. Nossa, ela engoliu tudo mesmo. Kingdom. O Império existe ou foi destruído? Foi destruído. Caraca, velho. Ha, ha. É, ela destruiu o Império. Coloquei é reino, não é Império, não. Tá, vamos acabar então com esses fuleiros. Terminando com eles. 24%. Cadê o Exército Primário? Eu nem sei se esse Império de Malifá junto aí que a gente soltou, se eles vão ter um Exército Primário. Não é provavelmente dito, porque ele está muito, muito ruim. Tá, vamos pegar aqui os negócios. Deixar a velocidade passar. Virgência, claro. O quanto está ganhando? 68. Eu acho que vou fazer mais um de Siege para ir mais rápido. Eu acho que vou fazer mais um de Siege para ir mais rápido. Eu acho que vou fazer mais um de Siege para ir mais rápido. Eu acho que vou fazer mais um de Siege para ir mais rápido. Eu acho que vou fazer mais um de Siege para ir mais rápido. Eu acho que vou fazer mais um de Siege para ir mais rápido. Eu acho que vou fazer mais um de Siege para ir mais rápido. Eu acho que vou fazer mais um de Siege para ir mais rápido. Eu acho que vou fazer mais um de Siege para ir mais rápido. O cara está me chamando até para a revolta camponesa, falta de vergonha na cara o negócio O cara está me chamando de O cara está me chamando de Deve ser dos seus irmãos. Vamos dar uma olhada. Quem está casado com alguém da minha família? Opa! Opa! Matrineal, você? Ah, ainda não casou. 11 anos. É, eu estava armando esse Arapuca aí. Toma um dinheirinho aí. Não enche o saco. Vamos fingir que a gente vai ser útil. Ah, é parte da aliança, né? Pois é. Toma dinheiro. Levanta os mercenários aí e luta. Enquanto isso, as pessoas se arrep... Não, não quero arrepender nada de você. Me deem dinheiro. Pronto. Ok. Deixa eu ver se a gente faz alguma coisa. Olha... Olha o Ezreal de Malha ali! Vou deixar eles pegarem a capital, porque eles pegando a capital, tem chance de fazer-se de novo, né? E talvez a gente pegar de novo o esquema na corte. Jogar na jail. Ah, e daí a gente vai poder ter outra chance de tentar capturar o rei ou rainha ou quem tiver no poder. Compensa a gente deixar eles pegarem lá a capital. Oh, rapaz! Pegou Seno! Boa! Tirando um pouco o Border Guard. Na real, foi aquele reino lá do outro lado, né? Que está dentro de Malha e que pegou. Então, internamente, vai ter um pouco de Border Guard. O que não é problema meu. É problema dos vassalos, né? Principalmente pelo fato de que eles não podem declarar ganhar uns nos outros por causa da autoridade da coroa. As memórias ficam. Ok. Falando nisso, posso fazer alguma coisa. Fazer um banquete? Tirar estresse? Eu não estou com muito estresse. Estou bem de boas. Aí! Diplomacia. Fechou. Agora eu só preciso não morrer. Vamos ver se eu consigo aceitar aqui. Vamos lá. Consigo vassalizar alguém na lábia? Os membros. Cal, cal, cal. Neighbors podem ser vassalizados. Tem você. Você. E você. Aquela pessoa de oil. Aparentemente não veio. Dá uma olhada. Oil. Você. Eu podia te vassalizar. Por que eu não posso agora? Porque ela está em guerra. Total seria menos 9. É. Antigamente não era menos 9, não. Eu vou tentar fazer uma amizade. Eu acho que o My Friend vale 10. Então, assim que ela saísse da guerra. Eu acho que seria possível. Deixa eu ver. Se está defendendo. Na conquista do Pet Kingdom de oil. Alguém está querendo roubar seu lukado inteiro. Como está a força aí? 500 versus... É. A pessoa que está te atacando é mais fraca. Bem mais fraca. Tá. Acho que você só estava apanhando porque... Declararam guerra. E você enquanto você estava no meio daquela outra guerra. Então, acho que vai ficar normal agora. Tá. Quem que eu peguei? Peguei você também de volta. Ali ó. Voltou. Você era parte do reino... Malikadáfrica. Então, toma teu vassalo de volta. Toma teu vassalo aqui também. Parabéns. Cuida aí do negócio. Tem um pouco de bizantino aqui enchendo o saco. Tem que a gente terminar com esse negócio de África. A gente vai para lá. Pressionaram a claim desse leproso aqui? Vai se ferrar, velho. Eu estou lidando com claims de reinos. Com claims de impérios. E o cara veio falar. Então, você vai pressionar meu condado? Você fica olhando assim para ele. Condado? É, ué. Condado. Alguém chama a guilhotina? Cadê o maluco da guilhotina? Certo. Uou. Pensa em uma pessoa que queria pagar a indulgência. Certo. 94%. Vamos ver. Será que baixou o nível de devoção? Ou será que é o simples ato de declarar a guerra em um parente seu? É pecaminoso. Talvez seja. Certo. Converteu aqui um pedaço do negócio para a nossa Fezes. O que falta? Tirar os muçulmanos daqui. Ali, basicamente, já tiraram tudo, né? Falta... Eu vou tirar Bagdá. Sei que não é da minha área, mas pode ficar dando revolta toda hora, né? Vamos tirar esse negócio. Puxitismo na veia, ó. Exército tomado. Forçar a demanda. E pronto. África reunida. O Império do Maliká da África. Cara, eu posso até deixar ele criado, viu? Assim, vai... Ele dividiria, né? Se eu tivesse mais um filho, sim. Mas, ao mesmo tempo... Dane-se. É um argumento poderoso aí para manter da forma que deve ser. Tem... Alguns caras aqui que estão, né? Precisando ir para os seus Dejur. No caso, esse Dejur aqui não existe. E o seu Reino de Mali também não existe. Então... Se fosse para criar... Eu criaria o Reino de Mali. Certo. E aí eu deixo a Rainha de Mali... Se... Se... Se arrumar aqui. Ahn... Cara, por que você vai casar errado com esse câncer aqui? Matrilineal desgraça. Você está jogando fora a nossa família. Espera aí. Vamos arrumar aqui. Espera aí. Maliká de Mali. De novo. Ahn... Preferência masculina. Porque aí há toda hora a casa errada as fias. Desgraça. Vamos ver se tem aqui alguém da minha família. Você, por exemplo. Está casado certo. Tem uns bichinhos aqui da minha dinastia. Perfeito. Cuxitista. Ótimos atributos. Toma aí. Maliká de Mali. Você pega aí os vassalos. E... Quem faltou? Ninguém, né? Perfeito. Você tem aí suas terras. Cuida aí. Vamos ver o que mais está faltando. Prende a Nubia. Porque ela está excomungada. Isso é um ato criminoso. É algo que não poderia acontecer. Deixa eu ver quais reinos faltam. Falta esse aqui. Na real não falta não. Você já fez. Só falta até os vassalos. Então, pega aí. Pega aqui também. Mete o dedo nesse negócio. Vai lá. Pronto. Pronto. Vocês se odiarem, né? Quanto mais... Vocês já sabem, né? Qual que é o esquema. Quanto mais Border Guard interno no Império, mais as pessoas vão se odiar. Porque um vai ter terra do outro. Aí um vai querer tirar a terra que pertence aqui de direito dele. Deixa eu ver. Damote existe? Damote... Não. Não existe. Mas é um Ducão. Olha, eu posso fazer o seguinte. Tem que dar Fuki. Você está com sucessão garantida? Tá, né? Controla aqui. Quem sabe você não cria para mim esse reino. Parabéns para você. Vai lá. Então, quanto mais eles se odiarem... Porque um tem terra do outro, né? Deveria até ter feito mais Border Guard aqui. Mas... Quanto mais eles se odiarem, menos eles vão ficar na minha garganta aí. Querendo me atacar ou fazendo coisa. Apesar que com tantos modificadores de sangue forte e tal. De divindade, blá, blá. Genialidade. Tá difícil as pessoas me odiarem. Seguinte, pessoal. Eu estava olhando aqui em off e nós temos um grave problema, né? Eu tenho duas... Eu posso pegar duas clãs pela Princesa Titi. Que a Princesa Titi é uma véia de 72 anos com baixa saúde. Por sorte, ela tem Strong Blood. Quer dizer, eu trouxe um Strong Blood para a nossa família. Mas assim, a gente vai ter que pegar esse negócio. Porque se ela morrer, ela não vai mais ter... Não vai passar as clãs nesses reinos aqui. Esses dois reinos aqui basicamente comandam a região inteira. Então... Qual dos dois inclui a capital? Você, né? De baixo. Beleza. Vamos lá, então, atacar a Princesa Titi. Eu acho que vou ter que quebrar a trégua ou coisa do tipo. Ou matar a mulher que está ali no poder. Para quebrar a trégua e não ter que, né? Ficar com menos 50 de reputação com todo mundo. Apesar que não é tão grave, né? Quando você está com mais 100 com todo mundo. Às vezes 50 a gente tanca. Eu vou... Eu deveria fazer uns meia-te-armes mais upados. Pelo menos os Siege Masters. Vamos lá. Vamos lá. Sinceramente, eu não sei se eu preciso upar mais as nossas tropas lutadoras, viu? Talvez uns cavalinhos aí. Deixa um pouco mais de grana. Vamos aos poucos upando eles. Lembrando que eles reforçam também quando você levanta os exércitos. Então é isso. Eu poderia usar dois exércitos dividindo duas metades? Eu acho que dá. Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer dois bagulhos. Certo? Eu vou dar o Raise All Arms. Certo? E ele vai fazer... Tá vendo? Nas duas... Não. Porra, porra. Tá. Eu teria que vir aqui. Dividir. Aí um exército. Tá. Um exército. Você vai lá. Abaixa. Certo. Aí você vem aqui. Olha que bonito. Sistema lindo. Aí você levanta o exército de novo. Pra relevantar os cavaleiros tal que saíram. E aí você vem nesse aqui e levanta de novo. Pô, achei que apertar um botão ia dar super certo. Deu nada certo. Bom, deixa eles levantarem aí pelo menos quatro, cinco em cada lado. Será que ela tem dois, né? Acho que não precisa de muito mais do que a gente tem mesmo. Justiça. Você está presa. Pelo crime de ser excomungado por mim. E... Vamos lá. E você vai perder seu título. Maliká de Núbia. De novo. Núbia sempre dá problema, né? É um reino núbio. Ahn... Tá. Você faz aí o que você quiser. Vem cá. Maliká de Núbia. Tem alguém nessa... Ó, tem você. Já cagou a dinastia. Boa. Pera lá. Pera lá. Núbia. Nova lei. Homens herdam. Porque a IA não sabe o que está fazendo. Certo? Vamos ver alguém que tem uma sucessão garantida. Você... Está casado com a mulher que está com uma cabeça esquisita. Você tem umas clãs. Inclusive Maliká de Sahara e tal. Tá. Meus parabéns. Tá. Mas você é... Espera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Beja. Cultura beja. Tem isso? Núbia. Tem alguém... Egípcio, não? Beija. Beija. Beja. Enfim. Darfuk. Meus parabéns. Sua sucessão está garantida? Tá. Tá. Apesar que pode ir para o segundo FII, né? Deixa eu ver você. Tá, é ultra garantido, beleza? Então, parabéns, Saara. Malikad Nub é teu. Achei que o dom de... Esse negócio aí tudo é seu. Beleza. Cuida aí deles e... Começa a revocar o título dos heréges. Só isso. Deixa eu subir uns 3K em cada lado. Grupe. E só vai. Um. E... Dois. Vou começar o plot para matar a rainha. Para a gente poder... Cadê? Quebrar a trégua. Provavelmente eu consigo chamar uma galera. Tipo o Spymaster dela. Então, bribe. Beleza. Lembrando que nós não temos tempo a perder, né? Então, quanto mais cedo a gente conseguir. Lembrando também que eu não posso matar ela antes... De... Terminar a guerra aí, né? Assinar o Tratado de Paz. Então, pronto. Foi aqui pra cá. Bem-vindo. Vitória. Foi muito útil. Segredo exposto. Para. Vem, vem. Vem, liga. Príncipe Arnob... O quê? O príncipe... Saiu e casou... Com sei lá o quem. Tá. A esposa dele, Radia... Saiu, fugiu para casar com o príncipe... Com o meu filho. Ha, 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 ha... Ah... Que catra... Que catástrofe. Meu filho. 32 anos. Foi lá e creu. Eu não estava casado, não? 21 anos e tal. É, devia ter... Não, ele já tem uns... Fih. Espera. Hã? Ele mudou. Ha, 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 ha... Ah... Ele acabou de trocar a esposa dele, velho. CK3. Agora... Esse evento eu nunca vi. Fugiu para casar com a mulher. É assim que começou o Total War Saga Troi. Muito bom. Bom, vamos lá, vai. Declaração. Você se arrependeu? Ó, meu filho. Você é criminoso, rapaz. Você não se arrependeu, não. Você está preso. Aí... Você pode sair. Espera aí. Por um favor, não. Por um favor, não. Tá bom. Ele se arrependeu na cadeia, né? Mas não é criminoso prender o cara excomungado. O cara excomungado, obviamente... Opa. Obviamente, ele cometeu um crime, né? Ser excomungado. E quem decide isso sou eu que excomunguei ele. Então, tá justo. Call to War, tamo junto. Que quer que seja, mas tamo junto. Tá, tá tendo uma zoeira aqui. Esses caras... Eu acho que eles só vêm empilhar mesmo. Olha, tem bastante cidadezinha aqui, viu, pessoal? Tá bem mais envolvido que aquela nossa área da África, tá vendo? Bastante não, né? Tem uns castelinhos, umas cidadezinhas. E tem umas tribos também. Que bom dia. Virei amigo da mulher. Tá, e aí? Vassalagem? Não, porque ela está em guerra. Mas eu acho que ela aceitaria. Ela só precisa sair da guerra. Guerra dela, 61%. Minha amiga. Faz o seguinte. Toma um presente aí. Espero que seus soldados melhorem aí a condição de batalha. Eles deviam estar com debuff. Mais 150? Vai lá, vai. Contrato dos mercenários. Ou sei lá, mano. Compra uma bomba, alguma coisa de... Mais uma bomba, uma bomba, 10 minutos. Está opening. Olha só. Certo, 100%. Força de demanda. Ah, engoliu tudo, rapaz. De uma vez só, achei que ia ter que pegar dois reinos. Nada disso. Nada disso. Ela virou rainha do malikado de Jurã. E o outro malikado pequenininho Que era a metade do negócio O que aconteceu com ele? Lou era jurando, deixa eu ver Ele foi destruído Agora me pergunta Por que isso acontece? Não faço nem ideia, mas é importante que ficou aqui Dentro do meu reino Basicamente então, mais um pedaço da África Essa aqui de Oi, saindo da guerra Ela aceitaria entrar para o meu império Se eu não morrer antes Mas faz parte da vida A morte Eu aparentemente estou sofrendo uma guerra com o Papa Holy War, Príncipe Bichobric de Tortoli Tá, você está atacando o Papa, é isso? Ah, aí você me chamou para bater Eu vou bater nesse Papa Ele olha para mim Ô meu Papa, me ajuda a bater naquele Papa? Príncipe Bichobric de Tortoli Que diabos você está querendo pegar aquele negócio? E por isso você está sendo Massacrado Ah, tá E aí você está olhando para mim Para falar, pedindo para resolver Essa bodega para você, né? Ó, foi mal, mas eu tenho coisa mais importante para fazer Eu tenho uma África para dominar E obviamente Tortoli não está fazendo parte dos planos Tá certo que Suécia nem também não Mas Tortoli definitivamente não Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do Kamal Compartilhe com seus amigos Links na descrição Por enquanto é só Valeu e falou Algú? Diferent